Durante a semana, a rotina da socióloga Norma é intensa, com atividades de fisioterapia e de fonoaudiologia. Todo esse trabalho é necessário para que ela consiga ter qualidade de vida. Aos 70 anos de idade, Norma sofre de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. Essa doença que não tem cura e é degenerativa, danifica células nervosas do cérebro e da medula, atacando o neurônio motor. Com isso, a capacidade do cérebro iniciar e controlar movimentos voluntários, inclusive os ligados à fala e deglutição, diminui progressivamente. Em estágios avançados, o paciente pode ter paralisia completa. Para estabilizar esse processo da doença, além do medicamento, que faz parte do tratamento, Norma faz cinco sessões semanais de fisioterapia. O objetivo da fisioterapia é melhorar essa capacidade motora dela, facilitar ela sentar, rolar, ter controle de cabeça, tronco, porque com o tempo, ela vai causando uma degeneração. Então, ela vai perdendo movimento articular, vai diminuindo a mobilidade dela e vai tendo capacidade, dificuldade na movimentação. Então, a função do objetivo, o objetivo da fisioterapia, é que melhore essa capacidade motora dela. Além da fisioterapia, três vezes por semana, Norma tem sessões de fonoterapia. O nosso trabalho é trabalhar a parte respiratória, deglutição e comunicação através da fala. Então, três vezes por semana, nós temos esse trabalho para preservar e melhorar as condições de deglutição, principalmente, e comunicação. Muitos ficaram sabendo desse tipo de esclerose no ano passado, quando artistas e pessoas anônimas aderiram ao desafio do banho com balde de gelo, que ganhou força através de um jovem norte-americano que também sofre da doença. O desafiado tinha que escolher ou fazer uma doação para as pesquisas sobre a doença ou levava um balde de gelo na cabeça. Em pouco mais de um mês, a campanha se tornou uma das maiores que já aconteceram nas redes sociais. Muita gente tomava o banho de gelo e também fazia doação. Para quem sofre da doença, a expectativa de vida é em média de cinco anos, mas tem exceções. O físico americano Stephen Hawking, que teve sua vida retratada no filme A Teoria de Tudo, está vivo e tem 72 anos. Ele recebeu o diagnóstico de ela aos 21 anos. Ele supera as limitações com o auxílio de aparelhos. Sua comunicação é feita por meio de um equipamento que interpreta as piscadas dos seus olhos. Há cinco anos, quando sentiu os primeiros sintomas da doença, Norma morava em São Paulo. Começou a sentir dificuldades de pronúncia, de fala. Depois as pernas e as mãos começaram a ficar rígidas. Hoje voltou a viver em Barretos, sua cidade natal. Ela não anda, sua fala é de difícil compreensão, se expressa através de gestos, olhar e se comunica através do notebook. Conta com a ajuda da funcionária Tânia, considerada por Norma seu anjo da guarda. O irmão dela, um certo dia, bateu na minha casa e falou que tinha pensado em mim para cuidar dela. E precisava de alguém para cobrir as férias da outra cuidadora. Aí ele veio atrás de mim. Só que no momento que eu cheguei lá, ela não tinha, assim, não queria. Não queria eu, queria que arrumasse outra. Mas depois ela concordou comigo, deu e tá lá só cobrindo as férias da outra. E depois, como o Franco falou, foi um, assim, amor à primeira vista. Eu apaixonei nela, não abandonei mais e nós estamos aqui. Hoje eu, as minhas três filhas, meu esposo e é todo mundo um carinho só com ela. Ela só pensa positivo, nunca negativo. Ela tá sempre pra cima. E o sorriso dela, o olhar dela, porque eu falo assim, eu sou apaixonada no seu olho. Aí ela fica assim, dá aquele sorriso e eu falo, olha, é muito bom tá olhando pra você. Você é a felicidade. E todas minhas filhas é apaixonada nela. Então, eu falo assim, ó, você fez a gente ficar bem e a gente faz você ficar bem. É um conjunto, é uma família agora. É um presente, não é só um presente de Deus. Com certeza. Enquanto muitos desanimam diante da doença, Norma não desistiu de dar seguimento aos seus projetos. O sonho de escrever o livro Ela foi realizado com muito trabalho e dedicação neste computador. Lançado em 3 de maio em Barretos, o livro tem toda a renda revertida para a Abrela, Associação Brasileira de Esquilose Lateral Amiotrófica. O livro narra a experiência pessoal de Norma com a Ela. O texto retrata fato, tratamentos, medicamentos, consultas e exames. E também sensações e emoções. Atualmente, a socióloga está terminando de escrever sua autobiografia. Como enfatizam o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, o diferencial de Norma nessa luta contra essa difícil doença é sua força de vontade. A Norma tem uma força de vontade incrível, né? Ela colabora, ela sempre está disposta a fazer. Dificilmente você chega aqui e encontra ela sem, assim, encontrar ela desanimada, sem vontade de estar fazendo, chorando. Ela está sempre feliz com a vida. A Norma, ela é dificilmente, a gente encontra a Norma com uma cara séria, ela está sempre alegre. Agora ela está trabalhando na sua autobiografia, lançou recentemente o livro sobre a doença. Então, essa força de vontade, esses planos para o futuro, isso é muito importante para o paciente, muito importante para a recuperação. Com a ajuda da tecnologia e da escrita, ela fez questão de deixar sua mensagem singela para quem está passando pela mesma situação. Insistir com fisioterapia e com a fonoaudiologia. E viver cada dia sem se preocupar com o futuro. Aproveitar muito a presença e o afeto dos amigos. Isso é terapêutico, muito mais do que se possa esperar. Sou muito abençoada. Sou muito abençoada.